É chegada a hora de você comemorar uma grande vitória É chegada a hora de você pular de felicidade Porque Deus já marcou a data da tua honra, do teu milagre, da tua bênção, da sua vitória E aquilo que parecia impossível e difícil diante dos teus olhos Deus me trouxe aqui pra lhe dizer Filha, filho, eu faço acontecer Eu faço tornar possível e te honro E te entrego nas tuas mãos, aleluia, laba sua e decantará aquilo que tu tem buscado Aquilo que você tem me pedido, aleluia Porque você, aleluia, tem chorado até na presença de Deus Clamando ao Senhor por uma bênção, por um milagre E a bênção já está chegando, já está indo ao teu encontro Papai manda lhe dizer, aleluia, filha, que a bênção já está chegando E grande vai ser a tua alegria, a comemoração mesmo Aleluia, vai ter festa, vai ter pulos de felicidade Porque chega, aleluia, de lutar e não ver nada Porque tem pessoas aqui que Deus me revela aqui agora Você já lutou muito, você já fez tudo que estava no teu alcance Você já fez tudo que estava nas tuas mãos Mas parece que sabe, um negócio não anda Um negócio não flui, parece que nada está acontecendo pra você Aleluia, tu olha pra frente, pra um lado, pro outro Tu só vê luta, ei, sangue de Jesus tem poder pra te dar vitória Mas Deus está falando, filha, filha, tu vai ver o milagre Você vai enxergar o milagre, tu vai tomar posse do que é teu por direito Tu vai segurar a tua bênção e vai dizer só o Senhor é Deus Porque Deus está falando pra alguém aqui que há muitos anos tem lutado Deus está falando pra alguém aqui que há muitos anos tem perseverado Aleluia, ei, não sei pra quem que é essa palavra aqui Mas Deus está falando pra alguém forte É tempo de honra É tempo de reviravolta neste negócio Eita, meu Deus, aleluia Aquilo que falaram pra você que não tinha jeito Que tu ia ficar pra sempre aí parada Que tu ia ficar pra sempre aí parado Mas o Senhor está falando pra você Filha, filha, tu não vai ficar aí prostrada não Tu vai andar conquistando e tomando posse da terra prometida Da tua vitória Porque quem te garante é Deus Aleluia, e Deus, ele é um pai de amor Tem pressa aí pra gente te abençoar Aleluia, Deus, é Deus que faz E ele está fazendo a sua vida na tua história hoje Não importa as circunstâncias, o que pessoas falam O que os fariseus acham de ti O importante é que Deus sabe Deus está falando, filha, eu tenho mais pra lidar E o meu melhor eu vou te dar e te entregar E tu viverás Um tempo novo, um tempo de honraria Um tempo de reviravolta, qual tu nunca viveu antes Ei, Deus está falando Ei, que é forte Deus está falando pra alguém aqui Tu vai se surpreender com o que eu estou te entregando E fazendo a sua vida Porque a reviravolta vai ser grande A reviravolta vai ser de honra A virada vai ser extraordinária Deus vai calar um por um Aleluia que um dia riu de ti Que zombou de você Deus está falando, filha, filho, meu milagre A benção que eu estou te entregando Providenciando a sua vida hoje Vai ser tão notória Eita, meu Deus Vai ser tão grande Que muitos em tua volta Vai ver a dupla honra Eita, é assim que Deus vai fazer Deus está falando pra alguém aqui Descansa Oh, aleluia O Deus está falando pra alguém aqui Descansa Porque eu vou fazer algo E vai ser coisas grandiosas E aqueles que te cercam Verão a mão de Deus Neste negócio Verão a mão de Deus te honrando Porque esta peleja não é sua É do teu Deus Deus está mandando dizer pra alguém aqui Aleluia Filha, filha Esta peleja não é sua Mas é do teu Deus E é Deus que vai na tua frente Despedaçando o juco Quebrando as muralhas Jogando pro terra É Deus que vai na tua frente Pra lhe honrar Pra lhe abençoar E te garante Teu milagre é tua benção Eis que este deserto Vai sair dele Eis que essa luta Vai se cessar Vai se findar É hoje Porque se creres Verás a glória de Deus Deus está falando pra alguém aqui Se creres Verás a glória de Deus Ora, fé Vendo ouvir E ouvir a palavra de Deus Tu não chegou aqui em vão Neste vídeo O Espírito Santo de Deus Te trouxe aqui neste vídeo Pra tu ouvir a voz de Deus Falar contigo Pra tu receber a tua benção Teu milagre completo Tu não vai sair daqui De mão vazia Não Tu vai sair daqui Abençoada Tu vai sair desse vídeo Aqui abençoada Deus está falando Ei Eu tenho mais pra te dar Porque os olhos não viram Os ouvidos não ouviram Mas são as coisas Que Deus já tem reservado Preparado pra aqueles que o amam Deus já preparou Já marcou na agenda Aleluia No relógio Já data a hora do teu milagre E no lugar da vossa vergonha E vós tereis dupla honra Deus vai tocar no coração de alguém Vai te procurar Pra te pagar o que te deve Pra te cumprir aquilo que te prometeu Alguém vai te procurar aí E tu saberás que é Deus agindo Te abençoando É Deus criando caminho Circunstância Momento Pra te honrar Porque você É a menina dos olhos de Deus E Deus ele tem algo grandioso Na sua vida E Deus vai te honrar Vai te fazer feliz E você vai voltar a sorrir Uma grande restituição Tu viverás Em todas as áreas da sua vida Amém? Escreve aqui embaixo queridos Eu vou viver uma grande honra Na minha vida A partir de hoje Amém? Queridos Compartilha esse vídeo Com mais alguém Você que for novo por aqui Se inscreva no canal Pra receber novos vídeos E ativa o sininho De notificações Na opção todas Amém? Deus abençoe E logo mais estaremos aqui Por volta de 6, 15, 6 e meio Amém? Com mais uma palavra revelada Pro teu coração Deus abençoe Amém?